Você vai ficar com o outro, não? Depois do caminho já sai. Havendo o cloro regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 126 Quando o senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o senhor tem feito por eles. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19 de setembro de 2011. Indicação 259-2011 da autoria do vereador Wanderlei Zilli. Projeto de decreto legislativo PDL 088-2011 da autoria do vereador João Fabris. Cristina, 19 de setembro de 2011. Sr. Presidente, vindo através desse informar que o vereador Edson do Nascimento, PMDB, PSD, não se fará presente na sessão ordinária do dia 19 de setembro de 2011, segunda-feira, em virtude de viagem à capital do Estado para tratar de compromissos particulares de extrema relevância. Sem mais, reteramos os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rafael Biava Alamina, assessor parlamentar. Cristina, 19 de setembro de 2011. Do gabinete da vereadora Tata Teixeira. Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente, venham muito respeitosamente comunicar a esta mesa diretora, bem como os demais vereadores, que nesse dia de hoje, a vereadora Tata Teixeira está participando do movimento Primavera da Saúde realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na capital do Estado. O objetivo do movimento visa debater a regulamentação da Emenda 29, o que representa mais recursos para a saúde, bem como pressionar os deputados federais por usar a aprovação urgente, sem imposição de uma nova taxa. Desejado, agradeço a atenção, dispensa e mantenho-me à disposição. Atenciosamente, Patrícia Massarona Vassular Nunes, assessora parlamentar. Questão de ordem, cedido ao vereador Douglas Matos. Sr. Presidente, A questão de ordem é apenas para informar as pessoas que nós vamos nos retirar da sessão para viabilizar que ela seja encerrada, para dar continuidade à sessão da CPI. que a Sra. Excelência vai convocar a reunião de comissões que tornaram para amanhã, né, Presidente? É certo para compensar a sessão de hoje, né? Obrigado, Presidente. Gostaria de informar a todos os presidentes das comissões que estão convocados a partir da manhã das 18h30 horas para dar continuidade ao trabalho das comissões de função da CPI, que não foi possível hoje se reunir. O presidente tem convocado o senhor, por favor, já convocou, já comvoquei, já comvoquei, já comvoquei, já comvoquei, já comvoquei. Colocando os senhores vingadores para amanhã e a vida do corrente no horário regimental. O senhor, por favor. Obrigado.